Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo, a gente está aqui na cidade de Pedro II. Eu sou o Sales e você está no canal Nós Pelo Mundo. Pessoal, a Joaquina está aqui, a Cris está ali tomando café. A gente vai contar para vocês que a gente recebeu visita. Estamos aqui no centro histórico da cidade. A gente já mostrou um pouquinho à noite, quando a gente chegou. Um local ímpar, pessoal. E a gente vai dar uma volta aí, tem alguns lugares que a gente quer conhecer aí e a gente seguir a nossa viagem. Então, uma surpresa ali para mostrar para vocês, mas primeiro vamos dar uma volta aqui na praça. Um local muito tranquilo, é uma cidade fresca. Aqui, em Pedro II, é considerada aí a Suíça do Piauí. Inclusive, nos meses aí de julho, junho, tem um festival aí que tem muita gente para a cidade. Olha só, a gente está aqui em frente à torre. E, pessoal, a gente estava tentando fazer aqui um voo. Na verdade, estava conseguindo fazer um voo. E demos mais um vacilo. Não acreditamos na sorte. Eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Que tem uma torre de telefone celular. A gente estava sob o controle, mas passamos perto da torre e perdemos o sinal mais uma vez. E, dessa vez, o nosso drone se foi. A gente já tinha levado um tombo lá em Manaus. Mas, dessa vez, o sustrago foi muito grande. A gente foi ali agora. Conseguimos achar ele. Ele estava no quintal da torre. Mas, não teve jeito. Ele perdeu duas pernas. Perdeu o gimbal. Perdeu a câmera. A gente nem encontrou. A gente estava voando. Tendo o visual da torre. Estava a uma distância razoavelmente legal. Estava conversando com o meu amigo. Falando sobre a questão de distância, de torre. E a gente perdeu o controle. E o drone foi para cima da torre. Bateu e caiu. E a gente perdeu o nosso Joaquim. Hoje, ele completaria três anos de idade. Uma criança. E a gente vai mostrar ele ali para vocês. Que não tem como recuperar. E quem chegou aqui, pessoal? Os nossos amigos. A gente estava muito feliz. Que eles chegaram. Vieram aqui para passar uma temporada com a gente. Eles estão de recesso na oficina. Vão ficar um período bom com a gente aqui. E no primeiro contato aqui. Que a gente estava fazendo a filmagem com o drone. Passando até algumas informações. Para o meu amigo Klausius. E o drone vai e cai. A galerinha aqui está tomando um café. Está ventando aqui na serra. E olha a cara de choro desse povo. Foi só um drone, Cris. Olha só. Tomamos um cafezinho. Aqui está minha amiga Aninha tomando café também. Meu amigo Klausius. Hoje, como é que dá aquele gritinho? Até o grito está triste hoje, pessoal. Olha só. Olha só. Calma aí, Cris. Novidade. Segue ele lá. Tem canal. Já tem vídeo. Talvez no dia que vocês forem. Esse vídeo aqui já vai ter mais vídeos também. E a Cris? Eu falei, Cris. Eu falei que agradecer a Deus por a gente ter um drone para cair, né? Que a Bíblia diz em tudo dá graças. Pois é. E ele também trabalhou bastante, né, Cris? É. Levou muitas imagens aí para a galera no Brasil. Vou mostrar para vocês, pessoal. Até nosso banheiro caiu, olha. O vento bateu aqui no banheiro e caiu. Olha só. Esse aqui é o Joaquim. Dessa vez o bicho pegou. A gente achou a bateria, mas ela quebrou. Olha. Quebrou. Uma perna ficou intacta. Uma quebrou aqui, olha. E as duas aqui soltaram. É incrível, pessoal. A gente achava que estava sob controle, fazendo uma filmagem no visual. Estava vendo o drone e ele perdeu o controle. E aí, em seguida, ele bateu na torre. A gente viu o acidente. Pena que não estava filmando aí para mostrar para vocês. E aqui está nosso banheiro. Do lado da Joaquim. O banheiro que a gente usa aí para tomar banho. Aê. Deixa eu ajeitar ele aqui para mostrar para vocês. A gente toma banho. Nessa posição. A gente para sempre em um lugar que não vai causar nenhum dano. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem uma bombinha. E temos um chuveirinho que a gente usa. Deixa eu ver. Está escuro. A gente usa para pia. E usa para o banho. A gente puxa mais ela aqui. E toma um banho aqui. Com a bombinha pressurizada. É isso aí, pessoal. Agora é trabalhar para comprar outro drone. A gente estava trabalhando com o Joaquim, mas ele estava debilitado. Opa. Mas ainda fazia algumas imagens. A gente já tirou o cartão de memória dele. Tentamos ver se tinha o vídeo do tombo. Mas ele não foi salvo. É isso aí. A gente vai seguir agora filmando por baixo. Até a chegada do novo Joaquim. A gente vai fazer aí alguma coisa para levantar um dinheiro aí para poder comprar um novo drone. A gente vai ter que comprar um drone mais barato. Mas não podemos ficar sem mostrar para vocês as imagens aéreas do nosso Brasil. É isso aí. Daqui a pouco a gente aparece com mais imagens para você. Ah, outra coisa, pessoal. O Joaquim, uma das pernas dele, tinha quebrado. Tinha quebrado aqui. Do outro tombo, ele estava instalado. Tinha quebrado essa perninha aqui. A outra perna que perdeu, ela estava quebrada. Estava colada. A gente tinha feito um trabalho de colagem aí. Para recuperar. E a gente tinha ganhado uma perninha. Nosso amigo Moad, lá de Fortaleza, tinha mandado pelo Clausius. Não é, Clausius? Eu trouxe de Fortaleza para cá. A Bigui veio fazer uma entrega, né? Foi. E a entrega do pé. Olha só, aqui está o pezinho. Vamos tentar tirar ele aqui? E a gente não tinha nem colocado ainda. Não tinha feito nem a substituição. Mas valeu aí o presente, valeu aí o nosso amigo, nosso amigo lá da Kombi, Comboza. Comboza de esbravadora. De esbravadora. Do Moad. Tinha mandado presente para a gente. Como a gente não vai precisar, a gente agradece, fica feliz. Mas a gente não vai ficar com um presente, vai passar para outro. Pessoal, estamos aqui ainda no centro de Pedro II. A cidade aí conhecida como a cidade da Pedra Opala. E a Cris está ali já comprando alguma coisa, pessoal. Já está aqui em uma dessas lojas aí. De joias. E vamos saber o que está acontecendo. Não sei qual é a loja que ela está. Eu acho que eu achei. Ela está aqui nessa loja da esquina. Vamos entrar aqui. Comprando joias, Cris? Comprando um presente, ó. Olá, meninas. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Aqui, então, quer dizer que tem as famosas Opalas de Pedro II? De Pedro II. A Opala só tem ela aqui em Pedro II e na Austrália. Sendo que é a nossa, a qualidade é de melhor qualidade do que a da Austrália. E qual o seu nome? Adriana. Adriana, você é a proprietária da loja? Sim. Show. E aí, todas as pedras aqui, vocês trabalham com a Opala daqui da cidade? A gente tem a Opala, temos a Opala mosaica. Vários tipos de Opala. Opala mosaica, Opala dublê, Opala extra. E temos também, quer dizer, a Opala sintética, né? Entendi. E você tem alguma pedra bruta para mostrar aí, alguma coisa? Bruta, eu tenho um cascado aqui na Avenida. Esse aqui é o cascado? Aqui é um cascado de Opala. Você vê que tem veios de Opala ao redor dela, né? Essa partezinha mais com cores. Essa parte colorida? É. São veios de Opala. Tem outros melhores. Esse aqui é um, mas existe com qualidade bem superior. Você compra de algum produtor aqui da cidade? Você tem extraia na mina? Como é que faz? De produtor. Produtor. Você tem a cooperativa dos alipeiros, né? São vários alipeiros. Aí eles terceirizam com o congarino e já trazem para a gente as pedrinhas. O que é que está aqui, ó. Entendi. Aí você faz a lapidação e transforma. Eu exatamente não. Porque tem outra co-oficina. Eu terceirizo tudo. Entendi. Você só comercializa. O fogo maior aqui é o mosaico da Opala. Então eles já estão. E valores? É uma pedra muito bem valorizada? A Opala sendo extra, ela chega a custar três vezes mais que o outro. Ah, ela sendo extra. E aqui existe na cidade? Existe com a Opala extra. Opala extra? Vale três vezes mais que o outro. Mais que o outro. Ela é de uma beleza. Ela é chamada Rainha das Gemas, né? Porque ela tem várias cores. Ela tem o... Eu tenho alguma coisa montada no ouro? Deixa eu te mostrar. Aqui, a gente está vendo aqui. Isso aqui é sintético? Não. Esse daí são outras pedras. Ah, tá. Esse azulzinho, então, vamos montar. Show de bola. É isso aí, pessoal. Esses aqui são mosaicos, ó. Esses aqui são coloridinhos, assim. Bem brilhosinhos. Top demais. A Opala extra, ela está com o centro de ser montada no ouro. Aqui tem alguns figentes. Ah, essa é extra. Ela tem várias cores, né? Várias cores. É chamada Rainha das Gemas. Por quê? Porque enquanto as outras gemas refletem só uma cor, a Opala são várias cores. Show. Parabéns. Parabéns. Estou vendo aí que você gosta da sua cidade. Tem uma camisa aí. É da loja? É da loja. Com o MP2 e a manguinha de mosaico de Opala. Parabéns. E para as pessoas encontrar vocês? Vocês só vendem aqui na loja ou vocês têm redes sociais também? Nas redes sociais. No Facebook Adriana Pereira e no Instagram Adriana Joia. Até a nossa sacolinha que tem conta, ela já comprou. Cadê a Cris? Aqui na lateral da sacolinha já tem um QR Code que direciona direto para o Instagram. Parabéns. Vou mostrar para você que está assistindo o canal o presente antes da pessoa receber. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários para quem que eu comprei esse presente. Eu posso? Vale eu, Cris? Eu posso falar? Não, claro que não. Você sabe. Será que é para o Igor? Vamos ver se vocês vão gostar. Olha só. É a cara de quem esse presente? Deixa eu colocar aqui. Já vai vir até a propaganda da loja. É, olha aí. Show de bola. Esse aqui é um mosaico. Mosaico de Opala. Montado na prata, 950. Top demais. É isso aí. E aí, Ninha? E aí? Vai levar um presentinho também? A gente não pode deixar de levar, né? Vem Pedro II, tem que levar uma lembrança de Pedro II. Tem que levar uma lembrança. Show. Obrigado, hein? Tchau. 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 É isso aí, pessoal. São várias lojas. A gente, por acaso, escolheu uma loja aqui para entrar. A gente estava perto aqui da Joaquina. Aqui é a rua histórica da cidade, a praça. Domingos, Mourão Filho. E lá na frente está a Biguia e a Joaquina. Partiu aí. Outra curiosidade da cidade. Pessoal, a gente já conheceu um pouco da história aí da Opala, aqui no município. Agora a gente vai dar uma volta na cidade, vamos conhecer a Serra do Gritador. Será que você quer encontrar a mão, Cris? Não. E aí, antes disso, vamos abastecer a Joaquina. Joaquina está sem água na caixa d'água. E a gente viu que tem um ponto de água na próxima praça. Estamos aqui na esquina da Caixa Econômica e da Prefeitura. Logo ali na frente tem a traça, que é do lado da Câmara Municipal, é onde a gente vai abastecer a Joaquina. E foi a Cris que achou o ponto de água ali, pessoal. Verdade, caminhando e prestando atenção, né? Isso aí. A nossa borracha d'água não dá comprimento, mas nossos amigos da VAM, Biguia, estão com a gente. Então a gente vai pegar com eles. E ali na frente é onde o nosso drone caiu, pessoal. Caiu naquela torre ali na frente. Pessoal, olha só. O ponto de água que a gente achou fica bem aqui. E o Cláudio e o Salles já conectaram ali a borracha e já estão enchendo a Biguia, não é isso? Exatamente. Juntamos a nossa mangueira e já fizemos uma conexão ali. E a Biguia vai ficar com a caixa cheia e a Joaquina. Hoje então vai ter banho. Hoje vai ter banho. Show de bola. Pessoal, enquanto a Joaquina enche a sua caixa aqui, vamos aprender um pouquinho de história. Aproveitar que a gente está aqui em Pedro II. É uma cidade histórica. A gente está aqui em frente ou do lado de um palacete. Olha só. Construído em 1925. Foi residência aí do coronel Tertuliano Brandão Filho. Onde morou e faleceu em 1931. Uma fachada top. Lá em cima tem um número em algarismo romano aí da data do palacete. Olha só. Está lá em cima. E estamos aqui, ó. Mais uma parte histórica aqui da cidade. Logo ali na frente é a igreja matriz. Pessoal, caixa d'água abastecida. Partiu gritador. Pessoal, estamos passando aqui em frente o local onde foi o último voo do drone. A gente veio até aqui, através do mapa, pedimos o senhor ali para a gente poder entrar ali. Ele tinha a chave da torre, do terreno da torre. E agora a gente vai dar uma volta aqui do lado da Câmara Municipal e vamos pegar de volta aí ao centro da cidade. Um local legal aqui com sombra. Mas pena que poderia estar mais limpo. Exatamente. Estão de volta aqui, ó. A gente vai fazer um pouco diferente. Vamos passar aqui pelo centro histórico. Vamos subir em direção agora ao bancador. aqui Nessa parte foi o local onde começou, foi fundada aí a cidade por dois irmãos portugueses, Alex, que você leu, né? Isso. E essa cidade já mudou de nome várias vezes. Ela começou como Pedro II, depois ela mudou de novo, foi duas vezes aí de nome. Acho que Pequizeiro, né? Já fez vários nomes aí e agora voltou a ser de novo na última década de chamar Pedro II em homenagem ao imperador Dom Pedro II. É isso aí, pessoal. Qualquer novidade a gente mostra pra vocês, partiu aí a esse local, que é muito interessante, a gente ficou sabendo, não sei se é verdade, que lá tem dois fenômenos que acontecem. Primeiro você grita e ele responde. Então por isso que é o mirante do rancador. E o segundo você pode jogar qualquer objeto leve, que ele retorna pra você devido aí a pressão do vento. Legal, né? Vamos ver se é verdade, né? Pessoal, já estamos voltando apenas dez quilômetros pra chegar no nosso destino. Essa estrada aqui, ela é uma PI e o asfalto vai até Almirante. Se a gente quiser continuar, é a estrada de terra, chão batido e que sai na cidade de Domingos Morão. Mas iremos só até Almirante e vamos retornar. Qualquer novidade a gente fala pra vocês. A gente está aqui na parte alta, a gente já observou um pouco atrás aí que a gente está na beirada aí da serra. Para o nosso lado esquerdo, já é um lugar bem baixo. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se dá pra ver. Acredito que não dá pra ver por causa da vegetação. Aqui já é um lugar bem baixo. Não dá pra ver. Vou subir uma serrinha aqui agora. Aqui nós já pedimos uma segunda. Eu vim bem devagar, vou ter que jogar uma primeira aí porque aqui na frente tem uma curvinha bem joada. O chamado cotovelo. Se vier correndo muito, vai vazar direto. Vamos ver o que tem aí na frente, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um bairro. Pessoal, a gente está passando agora no povoado de Matões. A gente nem imaginava que ia ter um povoado aqui nessa parte alta aqui da serra. É uma parte plana. E é um povoado bem grande. A gente já tinha andado já alguns metros. E tem muito quebra-mola, olha só. Joaquina continua reclamando ainda do barulho. E lá vamos nós. Pessoal, estamos passando em mais um povoado. Povoado São João. Estamos a caminho do Mirante do Gritador aqui em Pedro II no Piauí. Falta aí três quilômetros para chegar pertinho. A gente já observou que a paisagem aqui ao entorno já muda. Muita floresta, muito verde. Mas vamos nós. Ali tem um camarada fazendo uma poda. Uma árvore aí, né? No povoado. Aqui encraçados são os quebra-molas. Mas eles são ao contrário. Tem uma vala no chão. É, para a água passar. Lá na frente a gente já vê a vegetação bem verdinha. Já já estamos aí no famoso gritador. Pessoal, a gente começou a descer aqui um pouquinho. Mostra aí a parede. Olha só lá na frente, olha. A vegetação bem peculiar. A estrada não está 100%, mas está toda asfaltada. Tem uns buraquinhos, mas dá para vir tranquilo. Essa região tem um potencial turístico muito grande. A questão aí das opalas única no Brasil. A questão de ser uma cidade histórica. Muitos casarões aí conservados. Essa questão do clima. Uma cidade que está aí a mais de 700 metros de altitude aí em relação ao nível do mar. O local no Nordeste. Mais um clima bem agradável. A vegetação a gente pode observar e diferenciar. Mas, infelizmente, a gente não vê aí muito a questão do poder público investindo na área do turismo. A gente vê que a cidade não é preparada para isso. O potencial tão grande que ela tem, mas ela não está ainda... Não tem uma pessoa aí em frente do poder público aí com visão para poder estar investindo. Aproveitando esse potencial, né? Aqui tem um balneário, a gente chegando aqui agora. Balneário das Serras. Na volta a gente pode parar aí, tem uma visão legal também. Mas o nosso objetivo agora é o voo do mirante. Volta aí apenas um quilômetro e meio. Pessoal, a gente já está a 200 metros aí do nosso destino. Aqui na frente os cabritinhos nos recepcionando. E aqui é o mirante do gritador. Seu destino está à direita. Um local aqui... Público. Não tem ninguém nos comércios. Vou dar um giro aqui, ó. Na frente são barraquinhos. Barraquinhos de palha, mas sem ninguém. E vamos estacionar. E vamos estacionar. Pessoal, já estacionamos. Joaquina ao lado da Biguia. A Biguia olha como é que está bonita, pessoal. E a gente está aqui, ó, no Morro do Gritador. A gente estava ansioso para chegar. É um local de filmagem, é um local de fotografia. Ali na frente, nossos amiguinhos, os elementos Z. Tem uns cabritinhos ali, ó. Olha que legal. E vamos lá, vamos lá para a gente ver o que tem nos esperando. Olha, aqui tem comércios, banheiro, está fechado. A Ninha ali também está fazendo umas filmagens, olha lá. E aí, Ninha? Fazendo um vídeo para o canal da Biguia? Olha só, Ninha, que interessante aqui, olha. Temos tomada. Dá para morar aqui um dia, hein? É isso aí. A gente não sabe se isso daqui é aberto somente aos finais de semana. A gente está no meio de semana. E vamos ver, pessoal, o que que nos espera. E aí, Cláudios? Gostou da paisagem? Olha isso aí, pessoal. Olha como bonito aqui, viu? Provavelmente a gente grita e ecoa, né? É. E lá embaixo tem uma comunidade. Tem um balneário lá embaixo, pessoal. Um criador. Olha isso aí, pessoal. O nosso sertãozão está todo verde. Começou já o período das chuvas. Basta dar uma chuvinha para ele ficar verdinho, né? É isso, Cláudio? Com certeza. E olha lá embaixo, pessoal. A gente está aqui em um paredão. Ali embaixo tem alguns moradores. Tanques de criação de peixe. Está vendo o peixe lá embaixo, Cláudio? Não dá para ver, não. Rapaz, eu estou vendo uma piabinha. Olha lá, rapaz. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer dois testes aqui. O primeiro teste é o do grito. Diz que você grita e ele responde. Por isso é o morro do gritador. Aí, Cláudio, você vai ser escalar para gritar. Ô, Cláudio. Voltou não. Voltou sim. Não dá para ouvir, mas voltou. Voltou. Ele vai lá na frente e volta, pessoal. E o outro é... Dizem que você joga qualquer objeto aqui. Você pode jogar lá embaixo. Que volta. É o seguinte, eu acho que isso é uma jogada para o morador lá embaixo. Ganhar uns presentinhos. Pessoal, que local. Olha ali embaixo. Top demais. E olha o nosso sertãozão. Ouviu um barulho. Será que você vai responder no seu grito, Cláudio? E aqui, pessoal, a gente está de frente para o Ceará. Logo na frente ali já é a região de Tianguá. Isso aqui faz parte da encosta e da Serra de Biapaba. Top demais. Compensou eu vim aqui, Cláudio? Compensou. Muito bonito, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. E tem alguém aí com uma motinha acelerando ou é um motosserra? É um motosserra. Olha essa imagem, pessoal. E na passarela, a Cris. Com o seu chapéuzinho, que ela ganhou lá em Goiás. E agora ela vai fazer o teste. Que cidade? Lá na cidade de Verde. Rio Verde. Ai, eu não vou fazer o teste não. Só ele que quer jogar meu chapéu. Eu gosto muito desse chapéu. Deixa eu ver, Cris. Vai dar certo? Depois, se ele for embora, você vai me dar outro chapéu? Eu te dou outro chapéu, Cris. Então tá bom. Não acredito. Diz, Cláudio. Qualquer coisa que joga aqui, ele volta. Eu não acredito mesmo. Eu não acredito mesmo. Eu acho que a Cris vai perder o chapéu dela, viu? Ô, Cris, vamos fazer um teste com um pedacinho de papel primeiro? É, melhor. Vou lá buscar. Pessoal, a Cris não teve coragem de deixar eu jogar o chapéu dela. Eu estou aqui com uma caixa de pizza que tava ali no lixo. E eu vou fazer o teste dessa caixa de pizza. A gente joga lá embaixo, aqui tá o buraco, ó. Diz que a gente joga. E a caixa volta. Vamos ver. Não voltou. É mentira. É mito. É mito. Pessoal, agora a gente vai dar uma voltinha aqui, ó. Olha que lindo esse mandacarô. Olha o tamanho. A gente vai fazer uma trilha agora. Vamos passar aqui dentro da vegetação. E vamos ver aonde essa trilha vai. Vamos com a gente. Olha como é que tá verdinha a vegetação. Só chover que muda tudo, ó. Vamos ver até onde vai essa trilha. A gente tá em direção ao abismo. Bora lá pra ver o que que vamos encontrar aqui. Olha isso aqui, pessoal. A gente tá do lado do local. Onde a gente veio ali, que tem toda aquela estrutura. Aqui tá um mirante bem rústico. Tem marca de pé ali. O pessoal vem ali, olha. Vai tirar foto, ó. Daqui a gente tem uma visão um pouco mais ampla. Aqui dessa... Desse mirante. Dessas pedreiras, ó. A gente tá bem na beiradinha. Olha ali aquele paredão. E agora a gente vai procurar aquela galerinha. Vamos ver pra onde eles estão. Vamos com a gente aí. Ó, a gente veio por esse caminho. Agora a gente vai magiando aqui. Tem rastro aqui, eu acho que tem. Como passar. Olha só, pessoal. Quem tem medo de altura não vem não, hein. Olha isso aqui. Estamos na beiradinha. Olha quem eu encontrei. Olha quem eu encontrei. E aí, Cris? Tô aqui contemplando essa visão única. Tá com medo não, Cris? Não. É isso aí, pessoal. Gente, é uma visão única e somos os únicos aqui. Vamos ver onde esse caminho vai. Tem aqui pela pedra e pode ser por dentro aqui também. Top demais. Pessoal, e é o seguinte. A estrutura aqui é bem legal. Com banheiros, com água. O banheiro tá limpo. Esse banheiro aqui tá aberto. Apesar do mirante tá... Não ter funcionamento aí no comércio, mas... O banheiro tá aberto. Temos água. Temos tomada. A estrutura bem bacana. E vamos ver se tem algumas informações aqui... Turísticas. Não. Não tem. Só que foi feito aqui esse... Esse serviço. Em maio... Inaugurado em maio de 2008. E esse é o nosso acampamento... O banheiro tá aberto. O banheiro tá aberto. O banheiro tá aberto. O banheiro tá aberto. Pronto. Do dia, pessoal. Pessoal, olha o nosso quintal do dia. Resolvemos ficar por aqui. Vamos morar um dia ou mais nesse lugar. Na companhia aqui desses sininhos. desses bichinhos bonitinhos aí, ó já instalaram até a rede, pessoal olha só lá na frente nossas casinhas estão lá já estamos aqui editando vídeo, olha só editando vídeo, ali na frente está a Cris toda feliz e preparando seu pratinho olha só, salada pessoal salada tropical e olha quem está aqui e aí irmão, como é que está esse almoço? show e esse local? filé olha só, tem carne, tem tudo aí, o negócio é bom e aí? show? vamos almoçar? e aí, esse local é só nosso? é isso aí pessoal a gente convida você vier aí no Piauí não deixa de vir aqui na Serra do Gritador Mirante do Gritador, né? é e conhecer aqui o Mirante do Gritador na cidade de Pedro II top demais pessoal, olha que legal a gente estava parado aqui chegamos aqui, não tinha ninguém comércio fechado a gente fez nosso almoço e agora como isso aqui já está com bastante turista já está o sol já está se pondo o dia hoje está bem fresco bem legal lá na frente tem o comércio a galerinha aí já montando mesas cadeira eu estou ali continuando ainda a editar um vídeo aí para mandar para você e como tem gente aqui nesse mirante olha só legal a gente fica muito feliz quando um local é visitado a galera dá aí uma atenção lá no horizonte lá para as bandas do Ceará está chovendo pessoal olha só está chovendo no sertão agora mesmo isso aqui estava bem aberto a gente via as torres eólicas lá em Tianguá a gente está de frente para Tianguá e estamos aqui mostrando mais um pouquinho dessa maravilha aí para você que assiste o canal a gente indica super indica para você venha conhecer Pedro II e venha aqui conhecer o mirante do gritador é isso aí qualquer novidade a gente vai mostrando e filmando para você pessoal encerrando mais um vídeo já são quase meia noite a gente resolveu ficar aqui no mirante nesse lugar tranquilo só está nós aqui olha só amanhã a gente vai tentar levantar cedo para mostrar o nascer do sol vamos ver aqui está a biguia a Cris já aproveitou olha só fez um varal ali lavou roupa eu editei alguns vídeos aproveitando a internet aqui nesse lugar maravilhoso nesse paraíso aqui no Piauí e olha vamos ver se tem alguém dormindo aí vamos ver e aí Cris e aí como é que foi o dia hoje foi muito bom muito proveitoso muito bom então até amanhã né até amanhã amanhã tem muita aventura vindo por aí com mais vídeos e mais histórias é isso aí é isso aí pessoal um bom dia né para vocês aí para a gente vai ser uma boa noite Tchau 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 Tchau